Você parece bem feliz hoje, Buster! O que é isso que você viu? Ah, nossa! Uma gatinha! Que bonitinha! Cuidado, Buster! Você é bem grande e a gatinha é bem pequena! Oh, céus! Eu acho que você assustou, Buster! Para onde será que ela está indo? Você é muito grande para passar por debaixo da cerca, Buster! Você precisa dar a volta! Para onde foi a gatinha? Uh-oh! Ela está presa naquela árvore bem alta! Você precisa resgatá-la, Buster! Um trampolim? Que boa ideia! Será uma aterrissagem bem macia para a gatinha! Pula! Oh, não! A gatinha voltou lá para cima da árvore! Vamos tentar outra coisa! Uma rede? Boa ideia, Buster! Cuidado agora! Devagar! Devagar! Ah, olha! Uma abelha! Fique parado, Buster! Eu não acho que ela quer te machucar, mas... Oh, céus! A rede quebrou! De volta, estaca zero! Espere aí! Acho que o Buster teve outra ideia! É claro! O Buster trouxe a carro de bombeiro Ashley! Ela vai poder alcançar a gatinha com sua escada alta! Agora sim! A gatinha estará a salvo agora! Oh, não! Eu acho que a gatinha está com muito medo de descer pela escada! O que será que o Buster tem planejado? Ah, sim! O novelo de lã da gatinha! Ela vai descer para brincar com isso! Olha o quão feliz a gatinha está! Aqui vem ela descendo pela escada! Pronto! Sai e salva! Bom trabalho, Buster! É uma noite fria de inverno! O que o Buster está fazendo? Uau! Um desenho de fogos de artifício! Buster está animado! Porque hoje ele vai a um verdadeiro show de fogos de artifício! Mas espera! Ele esqueceu de alguma coisa! Um chapéu bem quentinho! Pronto! Agora vamos assistir aos fogos de artifício! Oh! O que é isso? Fogos de artifício fazem muito barulho! Oh, não! O barulho assustou o Buster! Ele não gosta de barulhos altos! Oh, pobre Buster! Ele está tremendo! O que mamãe está fazendo? Oh! O carrinho de brinquedo do Buster faz barulho! Mas ele não tem medo! Que barulho é esse? É o vovô com o apito de futebol! Buster adora futebol! Ele também não tem medo desse barulho! Que barulho é esse? Oh! É pipoca estourando! Buster adora pipoca! Ele também não tem medo desse barulho! Uau! Os fogos de artifício são tão bonitos! Talvez barulhos altos não sejam tão ruins assim! Buster vai tentar de novo! Oh! Olha só para esses fogos de artifício coloridos! A aula terminou e é hora da Scout devolver a flor da classe que estava cuidando! Agora é a vez de quem levar a flor para casa para cuidar? Viva! É a vez do Buster! Ele volta para casa dirigindo devagar para não derrubar a flor! É hora de dar tchau para a Scout e o Ash! Opa! Cuidado, Buster! Essa foi por pouco! Buster ficou tão feliz por cuidar da flor que ele a desenhou! Ele até a trouxe para o jantar! Acho que a flor não come cenoura, Buster! Ela precisa de água para crescer forte! Mas agora é hora de ir para a cama! Boa noite, Flor! Na manhã seguinte, Buster está super animado para ir para a escola! Cuidado para não derrubar a flor, Buster! Oh, não! A flor caiu e quebrou! O que o Buster está fazendo? Ele está escondendo a flor e voltando para a cama! Hum, o Buster está fingindo estar dodói! Mas ele não está com febre! Oh, agora a mamãe entendeu! O Buster não quer ir para a escola com a flor quebrada! Ele acha que decepcionou todo mundo! Mas a mamãe sabe o que fazer! Eles vão colocar a flor em um vaso novo! Ela ficou ainda mais bonita! Pronto! Tudo certo! Buster devolve a flor para a classe! Todos gostaram do vaso novo! Bom trabalho, Buster! Agora é a vez do Ash cuidar da flor! Viva! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado! Aqui está a lista de compras! Cenouras! Milho! E uma nova bola de futebol! Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro! Começando com as cenouras! Buster sai correndo! Isso não me parece certo! O vovô está se movendo tão devagar! Buster pegou uma banana! Não uma cenoura! Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção! Lá estão elas! Bom trabalho, Buster! Próximo! O milho! Ele encontrou! Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster! Ufa! Bom trabalho, vovô! Próximo! Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol, mas espera! Ele deixou o vovô para trás e agora não consegue encontrá-lo! Oh, não! O Buster e o vovô se perderam! Buster está procurando e procurando, mas não o vê! Pobre Buster está perdido! E ficando preocupado! Olha! É o Ash e a mãe dele! Alguém que o Buster conhece! Ainda bem que ele os encontrou! Eles podem ajudá-lo a achar o vovô! Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô! Ele sabe que não deveria ter corrido na frente! Ele pede desculpa e o vovô o perdoa! E aqui está a nova bola de futebol! Viva! Eu acho que o Buster está dormindo de novo! Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes! Parece um ótimo lugar para aventuras! Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar! Nossa! Olha só aquele ursinho! Olha o quão grande ele é! Ele parece macio e fofinho! Ah, isso aí, Buster! Dê um grande abraço nele! Ele parece tão macio! Oh não, Buster! Que barulho é esse? É uma garra gigante! Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante! Buster, cuidado! Ela vai te pegar! Vai, Buster! Oh não! Ufa, Buster! Foi só um sonho ruim! Olha, é a Scout! Parece que o Buster ainda está um pouco abalado! Mas você não precisa se preocupar mais, Buster! Olha, Buster! A Scout tem algo para te mostrar! O que será que é? Ah não! É uma máquina de prêmios! O Buster parece estar com medo! A Scout não está com medo? Talvez seja divertido! Não se preocupe, Buster! A Scout está com você! Olha, Buster! É aquele ursinho! Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster! Seja corajoso! Você consegue! Tudo bem, Buster! Vamos pegar esse ursinho! Devagar! Parece que está certo! Tudo bem! Vamos lá! Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo! Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster! Isso fez essa calça e o Buster rire! Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmios! Oba! É hora do show de talentos de Natal! O ônibus bandido é o primeiro! Ele está fazendo truques de mágica! Bom trabalho, bandido! Oh! O Buster parece nervoso! Acho que ele tem um pouco de medo do palco! Pobre Buster! Aí vem a Scout! É a vez dela! E ela parece muito animada! Que legal! Ela vai fazer malabarismos! Muito bem, Scout! Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso! Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas! Viva! A Scout terminou seu show! Agora é a vez do Buster! Mas ele não quer subir no palco! A mamãe está ficando preocupada com o Buster! O palco está vazio! Acho que a mamãe teve uma ideia! Olha! A mamãe subiu no palco? Ela está chamando o Buster para se juntar a ela! Eles vão fazer um show juntos! Aí vem o Buster! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Vamos celebrar com o Buster! Cantar! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! Olá, Buster! Ah, nossa! Olha só! Você está no velho West! E olha só seu chapéu de cowboy! Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante! Ah, olha! Um laço! Ótimo trabalho, Buster! Agora você é um cowboy mesmo! Ali está o Terry! Use seu chapéu para cumprimentá-lo! Eu não acho que o Terry está muito impressionado! Espere! É um ônibus bandido! E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces! Mas que vilão que ele é! Você precisa detê-lo, Buster! Rápido, Buster! Ele está fugindo! Persiga-o! Acorda, xerife! Tem um ladrão à solta! Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem! Mas rápido, Buster! Você não pode deixar o bandido escapar! Nossa! O bandido pulou em frente a Trem Suki! Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não! Ele está indo para o outro lado! Que sorrateiro! Atrás dele, Buster! O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos! Cuidado, Buster! Eles são muito afiados! Você quase o pegou! Cuidado! Você está bem, Buster? Oh, não! O cacto furou seu pneu! Oh, não! Você nunca vai alcançá-lo com um pneu furado! Espere! Mas é claro! O laço! Lace o Buster! Um, dois, três... Já! Ótimo! Você conseguiu! Você capturou o bandido! E aqui está o xerife Otis! Tenho certeza que ele está muito agradecido! Pronto! O bandido está na cadeia onde ele pertence! Oh, uau! Xerife Buster! Mas que sonho emocionante! Boa viagem, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente mole caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! O Buster e o vovô foram à feira de inverno de Natal! Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia! Ele está perguntando ao vovô se eles podem jogar! Eles têm três chances para acertar as latas! Puxa! O Buster não acertou! Ah, não! Ele perdeu as três chances! Ele vai tentar de novo! Ah, não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste! Mas acho que o vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar! O segredo para atingir um alvo é ter calma! Primeiro, você respira fundo! Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster! Respire fundo, mire, abaixe um pouco e jogue! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia! Oh, não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, abaixar um pouco e... jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio! Ele ficou muito feliz por ter conseguido! Buster e o papai ônibus estão indo brincar no parque! Oh, oh! Cuidado, papai! Eles vão jogar futebol juntos! É hora do pontapé inicial! Buster passa a bola e... Oh, oh! Parece que o papai não tem muito jeito para a coisa! Mas o Buster vai mostrar para ele como jogar! É hora de uma disputa de pênaltis! Buster chuta e ele marca um gol! Oh, não! Papai ônibus! Tudo bem? Ufa! Ele está bem! Agora é a vez do Buster defender o gol! O papai parece determinado! Ups! A bola saiu voando pelo ar! Olha! Aí vem o Ash e a mamãe caminhão de bombeiro! O Buster está convidando os dois para jogar futebol! Ótima ideia, Buster! Ônibus contra caminhões de bombeiro! Vamos lá! Buster está com a bola! Ash passa na frente! A mamãe chuta para o gol e... Ela erra! Opa! Acho que o Buster teve uma outra ideia! O que será? O Ash e o Buster formaram um time! Agora temos crianças contra pais! Quem será que vai ganhar? O Ash começa! O papai pega a bola! Mas o Ash faz um drible! Ele passa para o Buster! E o Buster faz um gol! Gol do Buster! Ótimo trabalho de equipe pessoal! Os dois estão muito cansados. Depois de brincar o dia todo, estão voltando para casa. Olha! É a mamãe ônibus! O Buster dá tchau ao papai ônibus. Mas espera! O Buster está dando a bola de futebol para o papai! Ele precisa praticar! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passe, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster! Isso realmente parece dolorido! Não se preocupe! Foi só um acidente! O Tony está em boas mãos! E a Amber vai voltar logo! Buster, olha! É a Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Oh! Uh! Tudo pronto! Ah, Buster! Acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Fui! Ei! Ah, não! E aí